No dia 11 de julho, a Câmara Municipal de Vereadores de Rolim de Moura será palco da entrega das moções de aplauso aos premiados do concurso Concafé e Florada Premiada. O evento está marcado para as 9 horas da manhã no plenário da Câmara. O presidente da Câmara, Sidney da 200, anunciou que durante a solenidade serão premiados os vencedores das edições da Concafé do ano de 2021 e 2022. Além também dos vencedores dos concursos Cof of the Year 2022 e Florada Premiada. As instituições Emater, Sebrae, Senar e a Secretaria Municipal de Agricultura também receberão moções de aplausos em reconhecimento aos serviços prestados à população de Rolim de Moura. Sidney destacou que a solenidade é um esforço conjunto de todos os vereadores com o objetivo de valorizar os produtores e as instituições que apoiam a agricultura familiar, contribuindo para o desenvolvimento da cidade. Obrigado. Obrigado.